É que tudo tem seu tempo, um lado do avesso, o fim do passe é o começo De uma nova estrada, que vem a senhada, que eu não quero uma jada Não tem chica no meu canto, não pula em como a criada É que você pode pisar rasteiro no terreiro, seu coelho não levantar Você não sabe o que eu sou da malícia desse nego, pense antes de gostar É que você pode pisar rasteiro no terreiro, seu coelho não levantar Você não sabe o que eu sou da malícia desse nego, pense antes de gostar Sou baião de dois, mas com você é que não dá Sofre o vento e dança, as folhas de uma palmeira Deus me girar de sua saia, me alvaro os pés e a cabeça Mas não é do mesmo, na boca, que você vai me amarrar Nem conforta suas pernas, que um dia que me exata É que você pode pisar rasteiro no terreiro, seu coelho não levantar Você não sabe o que eu sou da malícia desse nego, pense antes de gostar É que você pode pisar rasteiro no terreiro, seu coelho não levantar Você não sabe o que eu sou da malícia desse nego, pense antes de gostar Não sabe a senhora, claro que eu quero riar É que você pode pisar rasteiro no terreiro, seu coelho não levantar É que tudo tem seu tempo, um lado crua desse mundo Passei o começo de uma nova estrada Não vi bem a serrada, que eu não quero mais nada Não tem chicado meu corpo, um do leitão da criada É que você pode pisar rasteiro no terreiro, seu coelho não levantar Você não sabe o que eu sou da malícia desse nego, pense antes de gostar É que você pode pisar rasteiro no terreiro, seu coelho não levantar Você não sabe o que eu sou da malícia desse nego, pense antes de gostar Só vai um de dois, mas com você é que não dá Sopro, vento e dança, as bolhas de papadeira Vem nos girar, nos passar, me olhar nos pés e cabeça Mas não é só mesmo na boca que você me abarrar Vem nos girar, nos passar, me olhar nos pés e cabeça É que eu sou velho de um rarqueiro, no verbo, sem coelho de montar Você não sabe o dançamento da malícia, nesse nego, mas vinha de me contar É que eu sou velho de um rarqueiro, sem coelho de montar Você não sabe o dançamento da malícia, nesse nego, sem coelho de montar Não sabe o dançamento da malícia, no verbo, sem coelho de montar É que eu sou velho de um rarqueiro, sem coelho de montar Você não sabe o dançamento da malícia, nesse nego, sem coelho de montar É que eu sou velho de um rarqueiro, sem coelho de montar Você não sabe o dançamento da malícia, nesse nego, sem coelho de montar Só vai um de dois, mas com você é que não dá Só com o vento e dança, a folha de uma padeira Fez um girando sua saia, me olhava os pés da cabeça Mas não é com o gesto na boca, que você vai me abarrar Não tem um nó nas suas pernas, aqui no dia, que o desabar É que eu sou velho de um rarqueiro, sem coelho de montar Você não sabe o dançamento da malícia, nesse nego, sem coelho de montar É que eu sou velho de um rarqueiro, sem coelho de montar Você não sabe o dançamento da malícia, nesse nego, sem coelho de montar É que eu sou velho de um rarqueiro, sem coelho de montar Você não sabe o dançamento da malícia, nesse nego, sem coelho de montar Você não sabe o dançamento da malícia, sem coelho de montar